olá galerinha olá pessoal é bem é esse aqui é o sexto episódio do meu vídeo então meninas pois é eu vou mostrar eu vou passar pão no meu quarto aí eu vou mostrar agora as coisinhas a gente passa bem aqui é tá a isadora mostrando aqui como se utiliza esse é a cadeirinha aqui ó de papinha fiz tá aí aqui dentro ele tá por engano aqui não sei porquê tipo esqueça que é uma mesa o sapatinho tá menina fazer muito sapatinho para pegar para mim a bebê lá vai ficar nesse potinho das meninas e aqui é só representando como se senta como é que se senta aqui você pode por abrir os lá e pôr assim ó tipo assim pequenininho assim tá aí que atrás né porque essa cadeira fica mais bonitinho ó né aí aqui atrás tem um negócio para por água nos presilhinhos o peitinho alguns pratinhos montaneirzinho pequeno que eu não vou utilizar aí aqui aqui eu vou dar roupinha dela gente eu não vou fazer um guarda-roupa de verdade aí que tal pijama a calça e vestidinho vão caber todos no bebê lá eu já sei porque eu tô vendo que eles vão caber nela e mais as meninas não tô falando dela então tudo bem aqui tem um brinquedinho aqui é a caminha como eu mostrei tá eu não vou fazer um travesseiro tipo comprar o travesseiro se tiver tá aí aqui a maçalinha tá apresentando tipo vocês o carrinho da bebê lá da baby tá aí aqui é um negócio assim para eu cuidar né aí aqui tem tipo um negocinho de papinho então vou poder levar né com o bolsinho dela levar ela aí aqui dá para pôr a bolsa as traves né outras coisas aí tem quatro rodas não vou trocar isso aqui mesmo que seja grande demais para mim pode ser cadeira de papo aí aqui embaixo temos o trocador não é uma cama que a gente é o trocador eu vou trocar lá aqui tá aqui vou ficar as meninas quando eu ganhar né que ela vai ocupar tudo isso aqui se eu ganhar aí que vão algumas papinhas que eu não vou dar para ela para as meninas ainda vou comprar uma mamadeira para dar isso aqui para ela eu já tenho mamadeira gente mas só que ela tá cheia de micobridente então preciso eu chamar a mamãe e no aniversário pedir para fazer algo para frente pôr ali dentro bom aí aqui tem iogurte que tá da cor disso aqui ó mas aqui tá um pouco mais escuro porque a banda dele escura tá só shortinho e aí eu tenho um coração pegando tudo tá aqui é um amor é um amor celular aí o que aqui eu tenho uma limonadinha tem papinho de mamã que eu não vou dar para ela também aqui eu tenho nação que caiu né aqui eu tenho cola para as meninas e não é pra ver a live se eu fazer é um leitinho tá mas é uma mamadeira que eu vou ter celular gente essa mamadeira tem esse imã aqui ó tá tem esse imã aí dá para dar para beber a live mas eu não vou dar de verdade tá bom essa aqui essa aqui é a caixa de bocadinha da minha boneca que vai ficar pretinho outras coisas e já que esse negócio aqui e esse negócio aí vocês estão achando que tem alguma coisa diferente óbvio aqui gente aí aqui vai ficar coisas vazias esse leite aqui não deu na caixinha porque a caixinha porque a caixinha não fechado então eu pus aqui aqui tem um copo vazio aqui tem um copo vazio aqui tem os limites umedecidos que não prestam aqui tem uma madeira vazia e se caso para ele da outra aí que tem um copo vazio aqui tem um copo vazio com o aí ficou assim, curtinho, tá tudo fofinho gente você deve estar estranho e as fraldas eu vou pôr nessa caixinha aqui óh Mas é que eu tô usando pra apoiar vocês Entendeu? Eu ainda não vou postar E o pezinho da Bíblia vai Mas eu tente Ver pra fazer sapatinhos E as outras coisas Tá? Era só isso meninas Até o capítulo 7